Olá, o meu nome é Fernando Martins e sou coordenador da pós-graduação online em Estão de Energias Renováveis. A transição energética é uma realidade cada vez mais presente e urgente na nossa sociedade global. Com o aumento da procura por soluções sustentáveis, a gestão eficiente das energias renováveis tornou-se essencial para garantirmos um futuro mais verde e próspero. Nesta pós-graduação, irá adquirir conhecimentos aprofundados sobre as principais fontes de energias renováveis e irá explorar os desafios e oportunidades que envolvem a implementação destas mesmas tecnologias. Além disso, o curso abrange aspectos fundamentais da gestão, como o planeamento estratégico, análise económica ou financeira de projetos e a regulamentação voltada para o setor energético. O curso é lecionado por um corpo docente com vasta experiência no setor e o conteúdo é estruturado para oferecer uma visão abrangente e prática com estudos de casos reais. O programa foi desenhado para profissionais do setor energético, engenheiros, gestores ambientais, empreendedores e todos aqueles que desejam contribuir ativamente para a construção de um futuro mais sustentável. Faça parte desta transformação e prepare-se para ser um agente de mudança na gestão das energias renováveis e na construção de um mundo melhor, mais sustentável e justo para todos. Vemo-nos em breve!